Andei portando-se no jardim, procurando uma flor pra te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita pra te dar. Ninguém sabia onde estava, esta flor mimosa perfeição. Ela se chama flor mamãe, que só nasce no jardim do coração. E feita nosso sonho, perfuma nossa ilusão. Flor divina que eu suponho faz milagres em oração. Neste dia de carinho, quero senti-la no peito. E nebreando minha alma, flor mamãe, amor perfeito. Andei por todos os jardins, procurando uma flor pra te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita pra te dar. Ninguém sabia onde estava, esta flor mimosa perfeição. Ela se chama flor mamãe, e só nasce no jardim do coração. E feita nosso sonho, perfuma nossa ilusão. Flor divina que eu suponho faz milagres em oração. Neste dia de carinho, quero senti-la no peito. E nebreando minha alma, flor mamãe, amor perfeito. E nebreando minha alma, flor mamãe, amor perfeito.